Música As informações sobre a atuação das operadoras de planos de saúde relativas ao mês de setembro já estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O índice de reclamações das operadoras de planos de saúde traz a média das reclamações recebidas, os percentuais de finalização consensual e a média de abertura de processos administrativos de cada operadora, o que permite comparar a atuação das prestadoras. A ferramenta é atualizada mensalmente e utiliza dados dos últimos três meses. Além disso, as operadoras são agrupadas em pequeno, médio e grande porte para facilitar a comparação. No cálculo do índice estão incluídas as reclamações recebidas pela ANS, pela internet, por telefone, carta ou presencialmente. Para consultar os dados, o endereço é o www.ans.gov.br. De Brasília, Thaisa Dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho